Nossa equipe, andando pelas lavouras de soja em Sorriso, encontrou os técnicos do rali que estavam a campo verificando o potencial produtivo das lavouras. Aqui, os técnicos fazem uma avaliação da lavoura. Iniciou em Sinop, passa por Sorriso e se estende pelas principais regiões produtoras do Médio Norte de Mato Grosso. O rali da safra é justamente para avaliar as lavouras que estão a campo e a gente ter a noção do tamanho da safra. Ver as produtividades, ver os problemas das lavouras, identificar se elas são transgênicas ou não transgênicas, qual é a tecnologia da transgenia, se é RR1, RR2. Consiste em pegar amostras de solo para fazer um mapa de fertilidade, amostras de soja para ver a qualidade dessa soja em termos de óleo e proteína. E consiste também em conversar com os produtores para saber como está a safra daquele ano e também ver o calendário, se foi plantado dentro do calendário ideal, se a safrinha vai ser dentro do calendário ideal. Enfim, é um levantamento completo das lavouras de grãos. Os técnicos fizeram um levantamento básico para saber a população de soja por área. Qual é o espaçamento entre linhas, geralmente entre 45 a 55 centímetros e depois é feita uma contagem de plantas por metro. Nesse caso a gente conta em 3 metros e em 5 linhas, então a gente consegue ter um número de plantas por metro médio. E com isso levanta-se a população por hectare. Depois é feita uma contagem de vagens, uma contagem de grãos em 5 plantas e assim a gente consegue estimar a produtividade do talhão. Waldir Pacheco para o SBA Linha